A polícia militar foi acionada para atender esse furto ali na avenida Aviação. Chegando no local, foi feito contato com o solicitante. Ele relatou que a porta dos fundos do seu estabelecimento havia sido arrombada e subtraídos do local uma serra maquita, furadeira, um cartão e também dinheiro. Então os policiais militares coletaram todas as informações, confeccionaram o boletim de ocorrência e realizaram as devidas orientações à vítima. A solicitante, ela relatou que deixou o seu veículo estacionado ali no Jardim Ponta Grossa por volta das 8 horas da noite e quando ela retornou por volta das 9 e 15, ela percebeu que alguns pertences haviam sido subtraídos de dentro do veículo, como a sua bolsa, contendo cartões e também documentos pessoais. Então os policiais confeccionaram o boletim de ocorrência e realizaram orientações à vítima. 38!